Ô, Pato Donald, me dá um abraço aqui, cara. Na moral, eu não preciso levantar, é só uma mentirinha. Me dá um abraço aqui, cara. Aí, meu. Porra. Como você é bonitinho, cara. Você já ouviu o Pato Donald falar de palavrão? Não. Então é só. Se descer da puta, vai ter uma sertana. Que isso, cara? É o Pato Donald que tá aqui, cara. É um prazer estar aqui no show. Meta o show. Caraca, que caraca, cara. Pô, obrigado por vir, cara. Você me deixa muito feliz.